Conjuntivite. É a inflamação da membrana externa do globo ocular, o qual podemos dizer que é o branco dos olhos. E este problema, também é a inflamação do interior das pálpebras. E os principais sintomas da conjuntivite, são as vermelhidão nos olhos, as coceiras, e os olhos lacrimejantes. Porém, a conjuntivite, ela ataca os dois olhos, e ainda pode durar entre uma semana, a 15 dias. E este problema, ele pode ser dividido em alguns tipos. Como a conjuntivite infecciosa, a conjuntivite viral, a conjuntivite bacteriana, e a conjuntivite fúngica. E a conjuntivite infecciosa, ela é o tipo mais comum. E ela, é a categoria contagiosa, ou seja, é possível passar para outras pessoas pelo ar, ou através de contato com o local. E este tipo de conjuntivite, pode acometer um olho, ou até mesmo os dois olhos. E normalmente, os sintomas são o lacrimejamento, sensação de areia nos olhos, secreção clara ou amarelada, e olhos vermelhos. E esta conjuntivite infecciosa, também pode ser dividida em outros tipos. Já a conjuntivite viral, ela também é um tipo muito comum. E ela, é transmitida por um vírus conhecido como, adenovírus. Porém, diferente do que muitas pessoas pensam, esse tipo de conjuntivite, ela não é transmitida pelo ar. Mas sim pelo contato com as secreções oculares, e também através de tosse e espirro das pessoas infectadas. Já a conjuntivite bacteriana, ela não é tão comum quanto a viral. Porém, ela pode ser mais perigosa. E este tipo de conjuntivite, ela é transmitida através do contato pessoal com a bactéria. Portanto, se uma pessoa encostar nos olhos, ou em algum local contaminado, ela será infectada. E já a conjuntivite fúngica, ela é mais rara entre todos os tipos. Porém, ela ocorre quando uma pessoa machuca os olhos com uma madeira, ou até mesmo outro objeto. E por ela ser muito difícil de tratar, ela pode causar complicações na visão. E além disso, existe também a conjuntivite alérgica, o qual é decorrente de alergia, principalmente por ácaro, e pólen. E esta conjuntivite, ela se manifesta através dos olhos vermelhos, e também através de coceira ocular, o qual não é contagiosa. No entanto, há quatro formas de conjuntivite alérgica, os quais são A sazonal, que geralmente é associada a rinite ou asma, que é a mais comum. A cerato-conjuntivite atópica, que é associada a dermatite atópica. A conjuntivite papilar gigante, que é associada comumente ao uso de lentes de contato. E a conjuntivite primaveril. Mas, quais são as causas da conjuntivite? A conjuntivite, ela pode ser causada por reações alérgicas a poluentes, ou substâncias irritantes. Como poluição, fumaça, cloro de piscinas, produtos de limpeza, e até mesmo maquiagem, e outros. Porém, as mais comum delas é a conjuntivite primaveril, ou a febre do feno, que geralmente é causada por pólen espalhado no ar. E, quais são os fatores de risco da conjuntivite? Os fatores de risco mais comum deste problema é colocar as mãos sujas e contaminadas nos olhos. Entretanto, existem doenças que podem predispor o indivíduo a ter a conjuntivite. Como a herpes, doenças autoimunes, e doenças virais. No entanto, a baixa imunidade também pode favorecer o surgimento da conjuntivite. Já os outros fatores de risco são Exposição a algo para o qual você é alérgico. E exposição a alguma pessoa infectada com a forma viral, ou bacteriana da conjuntivite. No entanto também, alguns remédios caseiros são ótimos para tratar a conjuntivite. Como o chá de pariri, a água fria, e o suco de cenoura. Porém, estes tratamentos caseiros, não devem substituir o uso de remédios quando receitados pelo um oftalmologista. Contudo, no caso de ainda não se ter consultado um médico, é importante ir em uma consulta. Se o problema não melhorar depois de dois dias, já a planta medicinal conhecida como pariri. Ela possui forte propriedade anti-inflamatória, que ajuda a aliviar a inflamação, a vermelhidão, e a secreção dos óleos com conjuntivite. Já para fazer o chá, os ingredientes são Uma colher das folhas picadas de pariri E 250 ml de água E para fazer, basta colocar os ingredientes em uma panela, e deixar cozinhar por cerca de 10 minutos. Após a água começar a ferver, retire a panela do fogo, e deixe o chá repousar por 10 minutos. Depois disso, é só coar a mistura, e mergulhar uma gase limpa no chá morno, e aplicar sobre os óleos fechado. Até 3 vezes por dia, já a água fria. Ela serve para qualquer tipo de conjuntivite. Porque ela diminui o inchaço, e ainda ajuda a lubrificar os óleos, diminuindo os sintomas da conjuntivite. E para fazer o remédio, os ingredientes são Algumas gase, ou alguns algodão E 250 ml de água fria E para fazer, basta molhar um pedaço de algodão, ou uma gase limpa na água fria, e aplicar no olho fechado, deixando atuar por alguns minutos até sentir melhora nos sintomas. Porém, quando a água deixar de ficar fria, troque a água, e também troque a gase. Já o remédio caseiro feito com a cenoura Ele atua como um anti-inflamatório natural, ajudando a controlar os sintomas deste problema. E para fazer este remédio, os ingredientes são Uma cenoura E algumas gase. E para fazer, basta passar a cenoura pela centrífuga, e utilizar o suco dela, para fazer compressas molhadas com a gase. E para usar, deve-se colocar a gase sobre os olhos fechado, durante 15 minutos. E para melhorar o efeito, é recomendado renovar a gase a cada 5 minutos. E isto pode ser feito duas vezes por dia, sempre após lavar os olhos com água ou soro fisiológico. Por favor, procure um médico, ou um especialista, para confirmar essa informação. Pois esta informação, é um resumo de uma pesquisa realizada pelo canal, através da internet. Por isto, sempre pesquise os conteúdos postados neste canal, que é o seguinte.